Fala moçada bruto, beleza com cês? Galera, tô aqui com canivete hoje aqui, ó Mas Tenho um principal foco É hoje nós vamos tirar a roupa Dessa vizinha aqui, ó Que nós vestiu pra ela não ficar lembrando a ferida, beleza? É porque ela deu uma cagada Aí nós vai ter que Igual o neném, galera, a mesma coisa Vai ter que trocar Lavar a roupa pra poder utilizar de novo, beleza? Então deixa o dedo no like, se inscreve, comenta, compartilha Pra quem não me conhece, o canal Vaca de Goiás Faz mais comer na propriedade Bom, pessoal Nós estamos aqui com uma empreitada bruta Mão vestido nessa roupa, nessa vizinha Através de uma cicatriz que ela tá com ela na perna Que ela não para de passar a língua Aí pedir Pra essa vizinha passar a língua Nós fizemos essa roupa pra ela Olha só o que aconteceu Ela já cagou na roupa Mijou Aí tá um trem mais esquisito Aí nós vamos ter que tirar essa roupa E... E... E lavar essa roupa Que nós fizemos pra você dizer Até quando já era ela tava Aí nós vamos ter que lavar E... E vestir nela de novo É que atravessa Através dessa roupa Tá bem enxuta a cicatriz Assim que trazer a cicatriz que ela tá bem enxuta Você vê aí, ó Se nós conseguir Se nós conseguir Deixar ela usando essa roupa Até que... E fechar essa cicatriz Nós conseguimos Sarar ela É só que a cicatriz que você está vendo aí É um ferimento Tanto ela passa a língua Você vê que tá bem enxuta No caso dessa roupa que nós estamos vestindo ela Ela não passou a língua mais E pode ser que vai conseguir Sarar Mas se nós... Nós tornar a vestir essa roupa nela Ela é... Essa bezerra é uma bezerra nerola Uma bezerra brava Muito... Muito brava E aí... Apesar que ele... Nós mexer com essa bezerra Pera aí, mano Essa bezerra mansou Você vê que ela tá amarrada na corda aí Tá mexendo Tá mansinha já Enquanto nós... Tanto nós será que mexer com ela Isso é esse tratamento E já vem uns dois Uns mais de 70 dias Nós estamos tratando dessa bezerra Agora nós só temos a ideia De fazer de colocar E vestir essa roupa nela E nós estamos conseguindo Enxugar essa... Sarar essa cicatriz Então é isso aí Tá... Não sei nem se tem nada